Agora, vamos ver imagens da Estrada da Graciosa entre Curitiba e Litoral do Estado, que voltou a ser liberada parcialmente hoje de manhã. Olha só, a Estrada da Graciosa, então, voltou a ter esse fluxo liberado do sistema Pare e Siga. Mas atenção, hein? Do horário, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Durante a noite, ela vai ficar fechada para o trânsito de veículos. E essa restrição, ela vai ser mantida durante o período de obras emergenciais. Lembrando que a Estrada da Graciosa ficou fechada durante uma semana. Um deslizamento de terra impedia o trânsito na via. Escola.